É, como alguns de vocês sabem, agora o meu olho é rosa. Porque se eu desativar o meu olho de vampiro, eu tô com o Skook. Mas é que eu não quero isso não, cara. Pelo amor de Deus, toda hora é isso, cara. Toda hora Skook, pelo amor de Deus. Eu não quero mais, eu cansei, me deixa em paz. Ah, eu vou resolver isso aqui agora. Esse treco aqui vai sair por bem ou por mal. Isso aqui é sabão. Eu vou comer sabão. Eu vou tomar banho. Vou até entrar aqui nesse negócio aqui, ó, pra esfregar legal. Ah, funcionou, será? Pelo amor de Deus, não consigo subir. Ah! Será que foi? Tá, deixa eu ver aí. Não vou mostrar. Pelo amor de Deus, não vou mostrar não. Só vou mostrar se você que tá vendo o vídeo, deixar o gostei e se inscrever agora. Pelo amor de Deus, ativa o sininho. Então, zoeira, pelo amor de... Uh, umas. Saiu. Espera aí, se eu ativar o disfarce. G, G. Tamo limpo dessa porcaria. Ser vampiro e ter isso, com quem eu ficar muito é forte. É, mas agora é só alegria. E a gente pode finalmente voltar a mexer com o que eu queria aqui em Minecraft Pandora. Nossas coisas de vampiros. E o primeiro passo disso pode parecer uma loucura, mas é melhorando a nossa farm de comida. Como vocês viram aí no dia e na thumb do vídeo, hoje nós vamos fazer rato, vampiro, fazendeiro, pânico, maneiro, LGGJ. Porque pra quem não tá ligado aqui na situação, pra fazer as nossas comidas de vampiro, eu preciso de trigo, cebola e vaca. É muito chato colher plantação, eu esqueço. Por isso que eu não tenho o que comer agora. Então o meu plano é começar a mexer com o mod dos satos pra automatizar isso. E também porque a gente vai ter mais pet, quanto mais pet é legal, né? E a parte maneira disso é que agora que a gente tem uma cozinha, dá pra começar a utilizar ela. Por exemplo, pega aqui a faca, a carninha, e dá pra cortar os hambúrgueres. Então, ó, a gente liga o fogo. Vamos tirar a nossa panelona por enquanto. E vamos colocar a frigideira. Agora esquenta os hambúrgueres. Frita aí, galera. Pelo amor de Deus, galera. Frita aí, galera. Tá até barulhinho. Ó que croquete. Vai, ó. Aí, ó, foi. Pega umas bagas doces que eu ainda não consegui fazer uma farm delas, mas já temos algumas. E, ó, é só misturar baga doce, garrafinha e sangue. Aí mistura cebola, carninha e o saírupe de sangue. Vai virar salsicha. E misturando com o pão, tá lá o sanduíche. Mas como vocês viram, todo esse trabalho deu pra fazer só seis. Eu preciso da farm. Tomara que essa continha seja suficiente pro vídeo de hoje. Bom, de qualquer forma, vamos começar os trabalhos. Primeiro, eu vou precisar de ferro pra fazer um caldeirão. Por enquanto, vamos deixar ele aqui. Vou fazer um balde. E com esse balde, a gente vai pegar o item mais importante de todos. Bem aqui embaixo do porão. Passa pra cá, que passa pra cá. Passa pra cá. Leite. Colocando o leite aqui no caldeirão, é só esperar um tempinho que ele vira queijo. No bloco de queijo, eu transformo em só quatro. Eu achei que virava nove queijos. Tá, então vou ter que fazer esse processo mais vezes. Foi. Acho que essa quantia é o suficiente. Agora eu vou pegar uma varinha, um queijo e fazer... Não, uma varinha de queijo. Que serve pra controlar ratos. Agora, eu tenho que achar um rato por aí. Pra alegria de zero pessoas, eu não achei nenhum rato, não sei como. Toda hora o servidor tá infestado e logo quando eu quero, eu não acho um. Pelo amor de Deus, cara. Contudo, todavia, o meu amigo inimigo Alexei tem uma farm de ratos. Ah, cara, porque eu tô com efeito de alho na casa dele. Eu fico todo alerta com isso aqui. Bom, tá de boa, eu só preciso achar a farm de rato dele e pegar um. Quando algum ratinho vier pra cá, a gente pega ele e GG. Ué, mas parou de sparnar porque eu tô aqui? Vixe, quebrou a farm. Vem pra cá. Peguei. Parar, não corre não, não corre não. Eu te servei. Te servei da farm do Alexei. Vamos pra casa. Eita, eu vou ter que esperar ficar de noite. Ou eu vou correndo. Eu vou correndo. Eu tô louco. Eu tô louco. Ai, corre. Eu vou estar mandando pro sol. Corre. Tô tombando andando, cara. Tô tombando andando já. Meu Deus do céu. Calma, se esconde aqui um pouquinho. Agora bota pra cá, bota pra cá, bota. Tá fechada a porta. Será que eu deixei a porta dos fundos aberta? Não. Pera. Eu tenho que abrir a porta e... E não posso perder ele. Ela entrou, boa. Meu Deus. É o menino. Tá, até agora, aonde eu sei, eu só preciso dropar queijo pra ele. Ó, ele tá na minha cozinha agora. Bem mais... Agora que ele tá na cozinha, vai ser mais fácil. Pera aí. Aqui tem menos espaço pra ele andar, vai ser mais seguro. Se eu não me engano, conforme ele vai comendo queijo, vai tendo a chance de ele começar a confiar em mim e gostar de mim. Vai ser brincadeira que ele conseguiu escapar. Come queijinho. Foi? Temos um ratinho. Ai, que fofinha. Ó, dá até pra pôr na nossa cabeça agora. Primeiro, vamos pelo mais importante. Um bloco de... Eu não tenho? Tá, calma, calma. Pega a varinha de rato, clica nele, clica aí. Não se mexe, tá bom? Já avorca, papai já avorca. Agora eu preciso colher alguns trigos. Vou fazer um bloco de trigo e um chapéu de palha. Olha que fofurinha ele. Tá com chapéuzinho de palha de fazendeiro. Agora eu preciso fazer este item, que usa oito sementes e uma melhoria de rato. Porque com isso, o nosso rato vai ser capaz de trabalhar na plantação. Então eu tenho que juntar oito queijos. Vamos fazer mais queijo, pera aí. Aí eu tava pensando em ver se ele é capaz de colher tá cebola além de trigo. Se for, talvez dá até pra adotar mais um e ter dois ratinhos pra trabalhar com a gente. Enfim, coloca o leite aqui. Pera ele envelhecer pra virar queijo. E foi. Agora coloca ele aqui. Coloca as sementes. E agora temos a melhoria de rato fazendeiro. Agora as coisas ficam bem simples na realidade. Eu pego um baú, coloco ele aqui, clico no rato e clico no baú. Aqui vai ser a casa do rato. E aqui vai ser onde ele coloca item. E agora eu vou mandar ele trabalhar e pronto. Gente do céu, pelo amor de Deus. Eu tô há tanto tempo tentando fazer esse rato funcionar. Porque pra quem não tá ligado, eu perguntei pra galera que grava. Que já gravou o mod do rato e eles falaram que é muito bugado. E eu tava fazendo tudo certo. Tanto que finalmente funcionou. E eu tava gravando sem apertar o botão de gravar. Eu tava falando sozinho. Mas o nosso ratinho está aqui ó, trabalhante. Ó, isso aqui é cebola. O nosso ratinho, ele coleta cebola, coleta trigo. E é uma área até aqui bem grande. Eu acho que é até mais que isso. O que eu tô querendo agora é o seguinte. Eu tava pensando em pegar mais um rato pra ter uma área maior pra eles pegarem. E um rato ficar responsável por trigo e outro por cebola. E depois criar uma área pras vacas. Agora que o nosso negócio tá dando certo, tá se expandindo. Eu quero parar de usar aqui essa parte da casa do rock. Eu quero fazer uma área só pra... Ah, que fofinho. Até porque ali no lago tá nascido o baiacu. E os baiacu tão acabando que tá machucando as nossas vaquinhas. Mas, por agora, eu já sei o que eu vou fazer. Agora que eu aprendi como funciona tudo e tudo deu certo. Vou voltar aqui na casa do meu amigo inimigo, Alexei. E eu quero mais um rato. Venha. Peguei. Foi. Boa. Deixa eu ativar o portal. E foi. Eu descobri que dá pra ativar o portal sem ter ele na mão. Agora aqui é fácil. Deixa o rato na casa. E dropa queijo pra caramba. Em algum momento ele vai ser domesticado. E daí, quando isso acontecer, vai ser GG. Até porque como tava tudo bugado, eu tenho mais um upgrade de rato aqui. Foi. Eu vim sendo o coraçãozinho. Foi, foi, foi. Deixa eu clicar. Ó, esse aqui é um rato fêmea. Tá, vamos levar lá pra plantação também. E como esse rato tá pegando quase toda essa área, ela vai colocar pra colocar os itens aqui. Ó. Vai ser sua casa aqui por enquanto. E você vai depositar itens aqui. Vou te colocar a função de trabalhar na coleta de itens. E ó. Essa aqui já tá pegando. Boa, deixa eu fazer um bloquinho de trigo. Porque aparentemente, depois de um tempo, o rato desburgo e o chapéu aparece. Então eu coloquei um chapéuzinho nela também. Em algum momento vai funcionar. Eu acho. Mas agora toda plantação, teoricamente, vai ser coletada. Por exemplo, olha quanta coisa já tem aqui. Já tem um baiaco. Obviamente, depois eu vou ter que fazer um filtro pra jogar outros itens fora. Pra poder jogar sementes fora que a gente não vai utilizar e tudo mais. Porém, por agora, já parece que é algo que tá aí funcionando. Deixa eu sair e entrar pra ver se o chapéuzinho aparece. É, funcionou. Tá bom. A próxima parte que eu preciso agora, então, é a próxima organização. A real é que eu preciso de um local pra colocar as vacas. E o ideal seria no nosso castelo vampiro. Mas como eu não tenho ele, ainda não tenho muito o que fazer. Outra alternativa que eu tenho é a seguinte. Pegar as vacas e deixar todas elas aqui. Uma outra alternativa é a seguinte. Mandar elas pelo portal. Não foi todo, mas foi uma boa quantidade já, já é um começo. Aí, pelo menos, elas foram de quebrar a plantação um pouquinho. Foi. 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 Todas as vacas estão aqui agora. Agora é simples. Nossos satinhos trabalham aqui de boas. Pelo que eu tô vendo, eles pegam toda essa área aqui. Quando eu precisar de mais vaquinhas pra ter carne pra nossa farm, nós vimos aqui, ó. E ó, que GG. Como eu disse, eu ainda quero fazer tudo bem bonitinho, decoradinho. Mas não agora e não aqui. Logo logo. Por agora, eu acho que vocês vão ter que comentar lá no post da comunidade que eu vou fazer agora, um nobre dos nossos satinhos. Mas com isso, a gente vai conseguir fazer mais comida vampiro e em breve podemos abrir o nosso restaurante. Oi, LG. Oi, oi. Você já viu como é que tá a cidade depois da greve da polícia? Como assim? Não, eu tava fazendo coisa de vampiro aqui. O que que foi? Já olhou aqui pro teu vizinho? Meu Deus! Mano, a cidade virou um caos, velho. Depois da greve, simplesmente. Nossa, bem que podiam ter feito isso com a sua casa também, né? Que é mó feia. É. Olha pra ela. Tem umas árvores no caminho. Ó, Zé, olha aqui. Cadê a casa do Tuguim? Então, assumiram com a casa do Tuguim. Cadê a minha casa também? Olha lá em cima. Cadê a sua? Olha lá em cima. Fizeram com a minha casa, mano. Meu Deus. Simplesmente destruíram a minha casa também, velho. Mas tu vai aproveitar essa oportunidade pra fazer uma casa decente? Mano, vou ter que tirar toda ela primeiramente e tentar fazer uma outra. Mas eu vou fazer uma menor, não vou fazer uma coisa de outra. Ah, finalmente, finalmente. Olha isso. Faz uma casa de um tamanho que você consiga decorar. É, mas a questão é, eu não sei decorar. Como é que eu vou decorar? Você paga a Dina, mas faz uma casa menor. E eu não sei se foi só aqui. Eu não dei uma olhada lá pela cidade. Porque teve a minha casa, a casa do Serra. E na cidade eu não dei uma olhada. Achei merecido. Ô, qual é, velho? Sai fora. Cara. Mas tu... Ué. Não, mas peraí. Ô, Zé, deixa eu te falar. Eu sei que o maior problema de ser vampiro era a alimentação, né? Aham. E se agora fizer hot dogs de vampiro que curam muito mais que comida de humano? Pera, o quê? Não, eu já ia vomitar aqui, mas se cura mais? Cura muito mais, é bem mais poderoso. Dez. Melhor do que o pão de queijo? Bem melhor. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu tenho pão de queijo aqui. Pão de queijo, não tenho mais. Essa coisa aqui de papar vampiro. Enfim, Zé, agora tem várias receitas legais pra vampiro que recupera muito mais que comida normal. Então agora você pode ser vampiro, aproveitar as coisas boas e não passar mais fome. Você não quer virar vampiro, não? Não, 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 não quero. Porque eu odeio ficar andando lento com essa sombrinha, velho. A de nederita, você não anda lento. Nederita? Essa aqui, a de nederita, não tem lentidão nenhuma. E aí está ainda, vai falar que não. É, é, tem suas vantagens, mas, mano, é chato ficar andando com sombrinha, mano, na mão. Não é não, você acostuma, você nem liga mais sem falar que, ó, som policial, investigação furtiva. Tá vendo esse buraco aqui? Você não passa. Aham, ok, eu não passo, mas como é que tu pode passar? Ué, mas... Aqui, ó, aqui, ó. Mas não é só Lorde Vampiro que consegue virar morcego? Vampiro de nível 2 pode, eu deixo você no nível 2. Você deixa? Se deixar, aí eu já aceito, porque aí eu consigo fazer investigação melhor. O quê? Ah! Você é lobisomem? Pera, eu sou lobisomem? Pera, eu consigo te infectar, ou você é caçador de vampiro? Eu acho que eu sou lobisomem. Pera aí, eu acho que eu fui enganado. Uu, tu tem que parar de ser lobisomem primeiro, cara. Como é que eu faço isso? Eu acho que eu fui enganado pelo Alexei. Vixe, acho que vai ter que perguntar pro mente. Ah, velho, eu queria agora, agora só porque eu queria ser vampiro, eu não posso. Devolve o hot dog aí, que é caro fazer. Não, mas pera aí, eu quero, é caro? Você vai vender isso daqui, não? Vou, mas por enquanto, tipo assim, que eu tô fazendo... Aqui, ó, por exemplo, vem cá, vem cá. Vem aqui, ó, me segue. Nossa, que que é isso, velho? Agora eu tenho ratos que plantam cebola e trigo. E daí, juntando isso com coisa de vaca e mais outros ingredientes, eu faço um sanduíche de vampiro. Ah, entendi. Eu vou abrir um restaurante, velho. Restaurante de vampiro? Devolve esse negócio aí, pelo amor de Deus, eu tenho mais dois. Não é, deixa eu comer, velho, deixa eu comer. Tu vai passar mal quando tu não for vampiro. Ah, achei que eu podia comer de boa. Então, tu vai ter que transformar todo mundo vampiro pra alguém comprar lá. Não, eu posso vender comida de não vampiro lá também, né? Ah, aí você não explicou isso, entendi. Mas é que o vampiro vai ser pra vampiros. Vai ter sala de reunião, vai ter tudo o que precisa. Zé, mas enfim, o que eu queria falar pra você é que, mano, os vampiros estão emergindo aqui no servidor. Eles estão progredindo. Eu acho que tá na hora de você parar de ser lobisomem e entrar pro lado vencedor. Mas eu nunca quis ser lobisomem, mano. Eu fui enganado. Eu vou desvirar lobisomem e vou vir se transformar em vampiro por ti, então. Agora, eu acho. Eu vou ir falar com o mente. Tá bom, tá bom. Mas o mente faz isso? Não sei, ele que é o nerd daqui do servidor, ele que sabe tudo. Então tá bom. Aí eu vou perguntar pra ele. Não, fala com ela aí, vê o que acontece. Qualquer coisa que você me chama, mas ó, fique atento que em breve vou abrir. Tem dinheiro pra emprestar? É, emprestar? É, quantos você tem? Eu tenho só cobre. Quantos você precisa? Só cobre? Quantos? Não, quantos você precisa? Quatrocentos contos. Deixa quieto. Pede empréstimo lá no banco. Eu não tenho não, velho. O banco não faz. Eu tô justamente lutando contra a prefeitura pra conseguir dinheiro pra ter salário. Eu não tenho grana, velho. Não, realmente, realmente, viu? Mas é que assim, vamos levar conta que você nem policial era. Ah, calma a boca, mano. Eu sei que não é policial, você tá demitido. Você tá demitido. Você tá demitido. É, eu realmente preciso parar e fazer mais hot dogs, porque já tá acabando os que eu tinha. Mas, vamos saber que mais pessoas estão interessadas em ser vampiro agora. É um sinal positivo. É um sinal que nós tá indo pelo caminho certo. Vamos dominar isso aqui tudo. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus.